Alô, tô te ligando pra ver como você tá De hoje é dia de a gente se encontrar Mata a saudade que tava querendo matar Vou namorar, conversar e se ajeitar Amor, mais uma coisa que eu tenho pra dizer Que é você por mim e sempre eu por você Naturalmente as coisas vão acontecer Pois é, uma goma da hora, isso tudo que nós quer Sobre o conforto da mais nova Santa Fé E do meu lado nunca vai ser uma qualquer É a de fé, é a de fé, é a de fé Assim que é, assim que é Igual ela não tem Não tem igual ela não Porque pra mim ela para na posição Faz de um jeito que eu fico bem malucão Desce com a raba balançando por posão Vai meu mozão, vai, vai, vai meu mozão Vai meu mozão, vai, vai, vai meu mozão Igual ela não tem não Não tem igual ela não Porque pra mim ela para na posição Faz de um jeito que eu fico bem malucão Desce com a raba balançando por posão Vai meu mozão, vai, vai Vai meu mozão 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 Obrigado.